Olá, meus amigos e minhas amigas do meu canal do YouTube. Eu sou a missionária eremita e estou em Montes Claros, Minas Gerais. Eu vou descer aqui, que eu vou mostrar um pouco desse lugar. Minas Gerais, pelo que eu já percebi, é bem maior do que na Bahia. Olha, assina aí no meu canal, dá um like aí. Aquela lembrança carinhosa para todos os baianos. E eu estou mostrando para vocês um lugar muito bonito. Espia, olha a cor desse céu. E vou dar uma caminhadinha, um pouquinho, um lugar muito longe. Porque eu tenho medo até de me perder aqui, de tão grande que é. Mas, Montes Claros é um lugar, é uma cidade linda. É um lugar tranquilo, dá para se perceber. Olha só. E estamos na época da política, do segundo turno. Estamos em 2022. No final do mês de outubro. E eu dedico esse vídeo a todos os assinantes, as pessoas que deram aquele like. E também para a minha pastora Carmelina. Também para a minha pastora Conceição. E para a minha sobrinha, a Vanessa da Bahia. Olha só, Vanessa. Você e a sua família, a sua sogra, aquela moça que deu aquele sinal assim, lá na praia. Seu amigo que passou uma mensagem para mim, eu não sei o nome dele. Mas muito obrigada, viu? A minha autoestima se inspirou pelo que você falou, viu? Então, muito obrigada aos amigos que você tem, né? A você. Eu estou fazendo essa homenagem. Eu disse que eu ia fazer um vídeo, né? Mas não me lembro o nome deles. Mas de você, Vanessa, eu lembro. Lembrança também para o seu noivo. Para a família dele toda. Que eu gostei de ver a filmagem de vocês na praia. Eu agradeço a esse moço por cuidar da minha filha, a sobrinha, viu? Eu tenho muito carinho por ela. E a todos vocês que estão vendo este vídeo. Ele é muito... A cidade é muito movimentada. Parece até que eu estou na Bahia. Entendeu? Aqui também tem um rapaz super legal. Eu vou participar dele também porque ele faz parte também dessa história, gente. Aqui, olha. Você sabe quem é esse moço? Esse aqui é o Alisson. Uma hora dessa ele vai aí mais a esposa tomar banho de mar, viu? Pode esperar. Pode acreditar, viu? Ele é o filho do Pedro, gente. Olha, minha sobrinha. Esse daqui é outro filho que eu ganhei em Minas, viu? Então, gente. Montes Claro. Maravilha. Paraíso. Muita paz. Cidade muito bonita. Né? É difícil eu chegar assim no meio, assim, dessa encruzilhada para fazer uma filmagem de um lado a outro porque é bike, é carros, né? É de tudo um pouco que eu vejo passar por aqui. Então, eu quero ver só uma chance, né? De eu fazer essa filmagem, gente. Aqui, ó. Olha lá, ó. É longa. E vou sair porque é muito movimento que tem por aqui. Não conheço a cidade toda, mas que ela é bem longe de Damarangiba, é. Entendeu? Eu saí de lá às 5 da manhã, cheguei aqui mais ou menos, acho que é umas 8 e tantas já, né? E aquele beijo para vocês aí, ó. De Mamita da Bahia, viu? Assina no meu canal, gente. Depois eu volto fazendo outros vídeos maravilhosos para vocês, tá bom? Tchau.